Hum hum, parece que alguém vai ter que voltar aqui hein Fala pessoal, beleza? Aqui é o FinaWords e sejam bem-vindos ao episódio 78 de Meu Mundo em Minecraft Pessoal, e gente, eu tô impressionado, pessoal, batemos a meta no episódio anterior, cara O episódio anterior chegou a bater 120 mil visualizações e mais de 17 mil likes Gente, muito obrigado pelo feedback, galera, foi o episódio de Meu Mundo com o maior feedback que eu já tive Mano, gente, muito obrigado, pessoal, espero bastante que esse feedback continue crescendo cada vez mais E por causa dessas metas que a gente bate, cara, que eu gosto de trazer, pessoal, pra vocês cada vez mais um episódio bem editado e bem feito com conteúdo bacana pra vocês, certo, gente? E pessoal, qual que é a parada de hoje aqui? Vocês tão reconhecendo aqui que eu estou com shaders um pouco diferente, inclusive um shaders bem bonito, pessoal Pessoal, ao longo dos meses eu andei colhendo o feedback de vocês e a gente utilizava o shaders BSL V5 Que por sinal é um shaders muito bonito, mas inclusive eu já estava incomodado com aqueles shaders Porque tava muito escuro, não tava muito com a cara vanilla Então eu creio eu que estava espantando alguns dos novos inscritos no canal Porque a pessoa assistia o vídeo e via aqueles shaders muito fortes E sim, pessoal, eu demorei bastante pra chegar a essa conclusão Mas a partir de hoje as coisas vão mudar Ou não, né? Começou a chover, cara Ai, justora pra começar a chover E pessoal, o que eu andei planejando? Eu passei basicamente meu domingo e minha segunda-feira Deirinha projetando esses shaders novos pra minha série Meu Mundo em Minecraft Como assim, Wills? Pessoal, eu peguei o nosso shaders antigo BSL V5 Modifiquei o shaders BSL V5 100% Pessoal, o que eu fiz? Basicamente me inspirei no shaders Sildos básico, né? E também no shaders Rudol Plays Que pra quem não conhece é um shaders muito bom pra se jogar no Survival Até porque ele não tem muito efeito Mas é um shaders muito bonito, entretanto, que estava desatualizado Ou seja, não conseguiria utilizar ele aqui na minha série Porque ele estava muito bugado E cara, qual que foi a minha parada? Modificar os shaders BSL V5 Gente, eu modifiquei tanto Mais tanto Mais tanto Que tipo assim, pessoal Eu ganhei muita experiência Pra poder mexer com os shaders E também, cara Nem parece o BSL V5 Porque ele está muito modificado, cara Tipo assim, pessoal Quase que não é o mesmo shader, tá ligado? Eu passei, tipo, mais de 48 horas Fazendo esses shaders aqui Ou, no caso, remodelando toda a estrutura Cara, eu estou muito orgulhoso Pelo resultado final Que a gente conseguiu enxergar Está até gostoso de jogar com esses shaders aqui De tão lindo que ele está Eu cheguei, pessoal No Rodoplays novo, tá ligado? É tão bonito que esses shaders aqui está Tipo, olha aqui nas cavernas, pessoal Tanto que ele está suave, tá? Tipo, é impossível alguém enjoar com esses shaders aqui Tipo, vocês assistirem meu vídeo E achar que está ruim Mas, pessoal Deixando de enrolação Qual que vai ser a parada de hoje, pessoal Para quem não acompanhou o episódio anterior A gente fez aqui A nossa farm super ultra automática 100% automática De todas as madeiras, né? Só que eu esqueci do principal, pessoal Que era calcular o quanto de madeira A gente vai conseguir por hora Utilizando aquela farm ali, certo? Só que, pessoal Obviamente, eu não vou ficar aqui Uma hora farmando madeira, velho Até porque é muito tempo, tá ligado? Eu preciso gravar esse vídeo Pelo menos metade dele até hoje E já é de hoje Para vocês terem ideia Então, o que eu vou fazer? Seguindo a lógica matemática Como a nossa farm Ela basicamente consegue farmar A mesma quantidade de madeira Independentemente do tempo, né? Por exemplo Se ela manda 10 madeiras por segundo Ela sempre vai mandar 10 madeiras por segundo Independentemente do que acontecer A não ser que eu ache Que a gente farma uma árvore de fete ali Mas é insignificante É insignificante O que vai ser a parada aqui? Eu fui na nossa mob trap Coletei um pouco de pó Depois passei lá No nosso bioma de deserto Para estar buscando um pouco de areia E por fim Craftei um pouco de TNT E vou lá, pessoal Estamos aqui Com a nossa TNT Já no nosso inventário Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou estar subindo aqui Na nossa farm de madeira Nosso chamber, no caso E se eu conseguir subir lá Obviamente Porque o trem tá hard, velho Cara, olha só o tanto Que tá bonito esses cheiros, cara Tipo, nossa, mano Eu nunca me senti tão orgulhoso Por ter feito algo No Minecraft Depois da minha textura realista Cara, tipo assim Tá muito show Então, pessoal Eu vou colocar aqui As minhas TNTs, né? Eu tenho 64 mais 50 Eu acho que vai dar Para 10 minutos Deixa eu ver Se eu tenho um boninho suficiente Eu acho que essa que tá aqui Já vai aguentar a pancada, tá ligado? Mas se não aguentar Eu dou uma pausa no vídeo E eu volto com vocês depois Vou deixar aqui Minha farm rolando Por 10 minutos Só que Antes da gente pôr essa máquina Para ligar Vou ter que buscar aqui Alguns funis Até porque a gente precisa Coletar a madeira Que a gente ia pegar, né? E eu volto com vocês em breve Tá, antes disso Eu vou tá pegando Um pouco de carne aqui também Porque senão Eu não vou aguentar essa pancada Tancada, né? Ficar muito tempo É ficar Opa 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 Temos um intruso Bota a cara aí Bota a cara aí, verdão Provavelmente pode ser Que a gente encha Mais de um baú duplo Não sei Eu acho que vai encher assim Com certeza Ou não Ou sim Ou não Ou sim Ou não Ou não Ou não Galera, obviamente Eu vou tá fazendo Uma decoração bacana Para essa nossa farm Todo sistema 100% De estoque automático Só que esse pessoal Vai ter que ficar Para um episódio mais futuro Porque hoje o pessoal Tem mais coisas Para tá fazendo Então basicamente Isso aqui pessoal Vai servir só para a gente Tá testando Tudo vai ser feito De forma mais automática Mais bonitinha Obviamente, né cara? Porque aqui a parada é o seguinte Aqui tudo é completo É bonito É funcional Aqui pessoal A gente não brinca em serviço não Pronto Tudo já feito Agora acho que tudo Que a gente farmar Vai ser coletado E é isso aí galera Bora testar aqui Durante 10 minutos É pessoal Acho que já tá bom Cara Já passou aqui 10 minutos exatos Inclusive acho que Deu 3 ou 4 explosões Se eu não me engano Acho que tudo certinho aqui Vamos dar uma olhadinha Para ver como é que ficou Aqui a nossa farm Nossos itens, né? Tá Vamos subir aqui Primeiramente Vocês podem ver que eu farmei Bastante seple E também já consegui 30 maçãs Cara Só nesses 10 minutinhos Ou seja Dá pra vocês perceberem Que realmente cara Essa farm de madeira É muito completa Vocês podem ter ver Que depois eu comecei A farm madeira de pinheiro Entretanto a madeira de pinheiro Veio depois cara Eu acho que Não chegou nem a explodir Quase nenhuma de pinheiro Só as que deviam estar Lá em cima, né? Mas pessoal Primeiro eu decidi Dar preferência aí A madeira normal de carvalho Porque é a pessoa A madeira que eu tô mais Precisa no momento Então bora ver cara O resultado final Em 10 minutos Ó tem uma tocha Que acho que quebrou Uma tocha ali em cima Na explosão Galera Olha o tanto de madeira Que a gente conseguiu Em 10 minutos Vamos lá Essa de carvalho escuro Ela só vai contar Meio que por questões De cálculo Porém essa aqui É aquele resquício Que ficou aí De quando a gente Colocou aquela farm Pra poder ligar o clock Pessoal vamos começar Somando todos os stacks Completos Bora lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 stacks Cara 64 vezes 8 Dá 512 madeiras Mais 52 Mais 18 Mais 5 Mais 51 Mais 59 Gente Em 10 minutos A gente conseguiu Cerca de 651 madeiras Bora pessoal Calcular agora Vezes Vezes 6 Que no caso É 10 minutos Vezes 6 Dá 1 hora Pessoal Se a nossa farm Conseguir render Mais ou menos Cerca de 3 Quase 4 mil Madeiras por hora Fora que é isso Fora pessoal Que eu farmei No caso Só a madeira De carvalho Que tem aí Sei lá 5 blocos de altura Então se a gente Farmasse de pinheiro Que tem mais Blocos de altura Provavelmente Poderia bater Quase o dobro Então sei lá Mas talvez São umas 6 mil Madeiras por hora Mas pessoal Deixando de enrolação Qual que vai ser A parada Desse episódio de hoje Pra quem pessoal Acompanha a minha série Viu que a gente pegou E fez uma máquina Muito doida E gerou pessoal Esse novo spawner De porco Aqui no nosso mapa Só que depois Desse episódio A gente foi Desmontou a máquina Tudo certinho Mas a gente não fez O principal Que era fazer A farm de porco E é hoje Que a gente vai Estar fazendo Essa parada Só que galera É o seguinte Antes da gente Estar fazendo Aquela nossa Máquina de porco Temos que coletar Todos os recursos Necessários Pra estar fazendo ela Então o que eu vou Estar fazendo aqui Eu já tenho Todas as listas Dos materiais Que a gente vai precisar Tudo anotado Aqui no bloco de notas Então eu vou pegar Aqui pessoal Meu choker box Vou botar aqui no chão Vou estar craftando Todos os materiais Necessários Que a gente vai estar Utilizando Pra estar fazendo Essa é a nossa farm De porco Esse nosso Pessoal Mob spawner De porco E eu volto Pessoal Com vocês Pra gente Estar fazendo Aquela parada Muito doida Então é isso Bora lá Quase lá Pessoal Vamos só pegar Aqui um cocô De madeira Que a gente vai precisar Bastante de madeira E eu também Já tenho que aproveitar E pegar aqui Três baldes de lava Se eu não me engano Aqui na parte de baixo Tinha um poço de lava Que a gente até escondeu Eu sabia Que tinha um poço de lava Aqui Vamos lá Um Dois Três Beleza Pessoal Pegamos aqui Três baldes de lava Deixa eu conferir Aqui pra ver Se toda a areia Que já tava Aqui na nossa Fornalha automática Já desceu Bora lá Desceu Agora a gente vem Pessoal Liga aqui Bora ver aqui Olha só Olha que massa Vai sendo tudo Estocado Pra ser cozinhado Automaticamente Galera Isso aqui É muito rápido Deixa eu só ligar Aqui pra vocês Poderem ver O tanto de coisa Que vai chegar aqui Rapidão Olha só O carrinho Passou coletando Pessoal Em poucos segundos Olha o tanto de vidro Que isso aqui gera Gente É muito bom Aliás Não gera vidro Ele só cozinha É uma tipo Uma fornalha industrial Ela esquenta Muitos itens De uma vez só Deixa eu matar Essas vacas Aqui Que tá só acumulando Beleza Nossa cara Ganhei tipo 15 FPS Só matando as vacas Certo Nossa senhora Olha o trovão Rapaz Vai chover Mano Ih gente Mano Eu tô sem Lula Caramba Vou ter que correr Atrás de Lula Agora Não é possível Nessa chuva Ei rapaz Tá chovendo E agora Cadê Achei uma Come to here Lula Vai morrer A maneira mais eficiente De você procurar Lula Águia Ou seja Você vem Você viu a presa Você vem e ataca Desceu e atacou Caramba Até hoje Mano Tem tipo Sei lá Uns 30 episódios Uns 40 Que você vê Ele tá aqui Nesse barco Com a cabeça Torta Desse jeito Mano Mano Quase De primeira Foi assim De segunda E bora esperar Essa chuva passar Porque ninguém merece Tá cara Eu não vou esperar A chuva passar Não porque vai demorar Bastante Mas é muito fácil A gente tem que fazer A pessoa uma plataforma Bem simples mesmo Vamos lá 3 4 Pro norte Vale ressaltar aqui Isso é muito importante Porque o mob spawner Ele tem um raio de atuação De mais ou menos ali 8 por 8 Só que ele tem mais um Pro norte Do que pro sul Então a gente vai 4 pro norte Exato E depois a gente vem Pessoal E vai aqui Pro sul Apenas 3 blocos Então aqui no east São 3 E pro west São 4 E a gente vem Pessoal completa E a gente faz aqui Nossa plataforma Vale ressaltar que Serão duas plataformas Certo? Ou seja Vai estar melhorando A eficiência Da nossa farm Ou do spawn Do mob spawner Eu uso Por que eu tô colocando O bloco de grama? Simplesmente porque É necessário Rapaz Eu peguei pouca grama Ah mano Será que eu fiz o cálculo errado? Mano eu acho que eu calculei Totalmente errado O bloco de grama Era bem mais Bora voltar lá Aí o Kotoku vai lá Guarda o repetidor Sem ver Eu tenho que voltar lá de novo Aí Kotokão Tá de volta Ah meu Deus do céu Essa vida É vida demais Oh tristeza Galera Eu não gostei Daquele bloco de granito Lá na construção Então eu vou trocar Tudo aquilo Por bloco de areia Na verdade Eu só até removi Todos os blocos de granito Já guardei tudo Agora a gente vai estar Trocando tudo isso Por areia Porque Eu tô pensando Em uma decoração Bem bacana Pro futuro Que eu acho Que vai ficar Muito legal Com a decoração De areia Tchau 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 Se inscreva no canal. 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 Só que pessoal, vocês me conhecem, né? A farm não basta ser funcional. Ela tem que ser completa, cara. Ela tem que ter duas funções. Que é tanto farm de carne crua como de carne assada. Então pessoal, o que eu desenvolvi aqui nessa farm? Basicamente, o que acontece? Olha só. Quando o porco for empurrado, ele vai cair pra aquele bloco de magma. Que vai ter o manicarte passando ali debaixo. Eu até esqueci o manicarte. Eu vou ter que buscar ele lá. O manicarte vai passar recolhendo toda a carne crua. E vai estocar aqui no baú. Obviamente, futuramente, vai ter um separador tudo certinho. O hub tudo feito bonitinho. Mas, Willzinho, e como que a gente vai se poder tá farmando a carne assada? Gente, é muito simples. Se liga só nessa parada que a gente vai tá fazendo aqui. Por exemplo, aqui a gente vai ligar a lava, né? Então a gente vai pegar essa redstone aqui. E vai ligar ela até... Eu já fiz aqui tudo certinho pra gente não ficar perdendo muito tempo. Olha só. Colocou aqui, beleza. A gente pega e bota um botão aqui, ó. Apertou o botão? Vai, pessoal. Tá ativando as lavas. Ou seja, a lava vai vir pra cá. E toda vez que o porco cair, pessoal, ele vai ser meio que queimado. E ele vai morrer, pessoal, pegando fogo. E assim, vai tá dropando a carne cozida. Ou seja, pessoal, é uma farm 100% automática e completa. Pessoal, vocês manjam... Opa, descobrimos uma treta aqui. Calma lá. Vamos ter que... Vamos ter que abaixar mais um nível aqui de bloco. Desce, bota um bloco. Pegar a redstone e botar aqui. Perfeito. E a parte dela a gente já vem aqui na parte de cima. E já começa, pessoal, a mandar a energia pra cá. Porque essa energia vai ser a energia que vai tá desabilitando aquele timer que a gente fez. Como assim, Riso? Pra que desabilitar o timer? Galera, a coisa aqui... Ô porcão, véi. Sai da lá. Pessoal, é o que eu falei pra vocês. As coisas aqui são completas, cara. Tem que dar pra desligar. Tem que dar pra fazer tudo certinho, tudo bonitinho, galera. Porque aqui a gente não brinca em serviço. Então, supondo que o timer já esteja desligado, né? Ou esteja ligado, talvez. Não sei. Aliás, não. Faltou. Eu quero botar um repetidorzinho que eu vou ter que buscar lá em cima. Vou pegar aqui, pessoal, esse comparador que vai tá aqui, ó. Ah, tem ferro aqui, mano. Tinha pegado ferro quando eu voltei na base pra buscar mais bloco de areia. Tá, vou pegar aqui agora o nosso workbench. Vamos fazer aqui, então, já um carrinho. Agora, pessoal, vou fazer um teste agora. Vamos lá. A gente vem aqui, tira toda essa parafernada que a gente botou. Pegamos aqui uma alavanca, botamos aqui. E se eu apertar aqui, basicamente vamos liberar o clock. Correto? Não sei ainda. Vamos fazer um teste. Ah, não. O cara, faltou um minecart ali embaixo. Ah! Aí, agora o minecart vai ficar indo de um lado pro outro, pessoal. Ah! Tem que desinverter a tocha, né? Porque a tocha tá invertida, ó, cabeção. Burrão, burrão. Agora a gente vem, ativa aqui. Agora sim, cara. Nosso timer vai voltar a funcionar. Vai, vai. Aí, cai na cama, cara. Nossa, de primeira. Vamos lá. Sai água, sai água. Quero ver, mano. Quero ver isso aqui. Bora dar uma olhadinha aqui, pessoal. Olha só, já tem 17 carne crua, gente. Olha que legal. Agora a gente vem, por exemplo, e ativa a lava. Vamos ativar aqui a lava. Agora, pessoal, a lava vai tá caindo. Bora ver aqui os porcos morrendo queimados. Vamos lá. Tá, vamos ficar aqui, então, em cima da farm, que eu acho que é um pouco mais prático e fácil de ver. Olha só. Ativou a água, beleza. Ó, já tá começando a empurrar os porcos. Empurrou, o porco caiu. Tranquilo, cara. Olha só. Já aproveitou, ele já vai morrer e vai dropar a carne queimada lá pra gente. Vamos lá. Vamos esperar dar spawn. Exatamente por isso que eu falei pra vocês que era muito importante a gente botar aquele repetidor. Porque imagina se a água ficasse no mesmo tempo do clock. Então isso, pessoal, atrapalharia bastante a eficiência da nossa farm, certo? Bom, pessoal, agora que a lava tá ativada, bora fazer um teste. Vamos ver aí, mais ou menos, como que a gente vai conseguir de carne cozida, velho. Vamos lá. Olha lá. A água vai empurrar os porcos. Vamos empurrar nos porcão, aí porcão, agora é bacon cozido, rapaz. Nossa, mano, que tanto de porco, velho. Nossa, rapaz, é muito porco. Vamos dar uma olhadinha pra ver como é que tá aqui os esquemas. Bora ver aqui. Ó, já tem 28, 29, tá caindo mais. Cara, tem bastante carne assada aqui, né? E também carne crua. Enfim, vocês podem ver, gente, que essa farm, ela é bem completa, rapaz. Aqui quem é inscrito no meu canal sabe que a gente só faz as paradinhas completas e tudo mais. Obviamente, pessoal, vai ter uma decoração bem feita, tudo bem estruturado, com vários botões, vários separadores. Enfim, mas, pessoal, infelizmente, isso vai ficar para um próximo episódio, porque, cara, já demorou demais o vídeo de hoje. Eu só peço muito apoio de vocês, espero que vocês deixem aquele feedback bacana de vocês. Deixem nos comentários qual foi a opinião de vocês em relação a essa farm. Pessoal, se você não viu o vídeo que eu gerei esse mob spawner utilizando a máquina do Panda, confere no canal aí que é o Epic. Cara, foi um episódio que deu muito trabalho, basicamente levei 4 dias gravando esse episódio, gente. É isso aí, pessoal. Se inscreve no canal, você pode acompanhar essa série que tá muito épica, gente. Porque é assim, muito obrigado por assistir o vídeo aqui e fui.